E nós temos mais da metade do planeta trancado em casa para salvar vidas, isso é algo sem precedentes na história. Então eu não sei o final disso e quais consequências irão ocorrer, antropoliticamente falando, mas isso irá mudar a natureza da globalização, vai mudar. Eu vou fazer uma pergunta mais pessoal, perguntou a repórter. Você alguma vez imaginou que seria colocado nesse tipo de situação? Que você teria que administrar tamanha crise? Perguntou a repórter. E o que é isso muda em você como pessoa e em você como presidente? Então o Macron responde, escuta, para começar eu não fico imaginando nada, porque eu sempre deixo com o destino. E basicamente é a coisa mais fácil de se fazer, e aí você tem que estar disponível para o destino. Então, eu estou disponível para agir. Eu tenho uma profunda convicção do que o meu país, do que a nossa Europa. E a outra é ter em mente qual é o curso ideal do mundo, que é feito de liberdades de cooperação, de ajuda mútua. Ter amizade entre as pessoas no sentido mais profundo da palavra. E então, eu creio que a nossa geração tem que saber que a besta dos eventos está aqui. E ela está chegando, e que seja ela o terrorismo, essa grande pandemia ou outras crises, temos que combatê-la quando ela chegar, com tudo que é mais profundo, inesperável e implacável. Temos que fazer isso seguindo nossos princípios sem fazer concessões, mas também estamos preparados para o evento, para que algo novo aconteça. Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha. Eu me chamo Saulo Ataíde. Hoje eu venho trazer um assunto bastante importante para a sua informação a respeito do acordo de paz. Antes de tudo, você que já conhece o meu canal, já deixa o seu like. E você que não conhece, assista esse vídeo até o final, e depois você dá o seu like ou dá o seu dislike. Deixa a sua opinião nos comentários para a gente poder interagir. Também peço para que todos vocês se inscrevam no meu canal secundário, Saulo Ataíde Oficial e Escola Bíblica Saulo Ataíde. O link vai estar na descrição do vídeo. Então eu conto com a sua inscrição e com o seu apoio. Vai lá e se inscreva-se. Bem pessoal, o Emmanuel Macron declarou em entrevista há vários meses atrás que a besta dos eventos está aqui. Deu ao entender que ele estava falando dele mesmo, pois ele deixou o destino dele com o futuro. E o futuro é incerto. E ele afirma que já está preparado para agir. E a besta dos eventos está aqui. Para o bom entendedor, ele está falando que ele é a besta dos eventos. Várias provas comprovam que ele pode ser o anticristo das Sagradas Escrituras. A gente não pode chegar aqui e afirmar, senão a gente vai estar marcando data e hora, sendo que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora do fim do mundo. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora da volta de Jesus. Mas tem fortes evidências que apontam que Emmanuel Macron é o anticristo. E por um lado, pessoal, nessa entrevista, ele fala algumas coisas que é certo. Além de ele afirmar ser a besta, ele disse que a besta dos eventos está aqui. E é verdade. Olha o que está acontecendo no mundo. Todos esses eventos precedem o apocalipse. A besta dos eventos realmente chegou. A besta dos eventos está aqui. Por uma parte, ele está certo. Mas nesta declaração, ele afirma ser a besta dos eventos. Bem, queridos, acordo de paz. Sabemos que o presidente Donald Trump, ele tentou fazer um acordo de paz entre Israel e Palestina, mas fracassou. Foi para o espaço o acordo de paz de Donald Trump. Sabemos disso. A gente também sabe que Emmanuel Macron foi na Líbia e, com seu poder de persuasão, fez o presidente da Líbia voltar. O presidente da Líbia tinha renunciado o cargo. E quem assumiu foi o presidente Ekerino. Emmanuel saiu do seu país, foi até a Líbia e convenceu o presidente de voltar para o poder. Olha o poder de persuasão do Emmanuel Macron. Fazer um presidente voltar para o poder. É como se fosse chamar o Luiz Inácio Lula da Silva para o poder novamente. Emmanuel Macron tem esse poder de persuasão. Ok, queridos? E ele também é o líder da França e o líder da União Europeia. Ele é o líder principal. Todos os presidentes gostam de Emmanuel Macron na União Europeia. Vamos dar uma olhadinha nesta notícia. No noticiário internacional, o presidente da França voltou a defender as reformas da União Europeia. Macron disse que a França e a Alemanha podem evitar que o mundo mergulhe no caos. Emmanuel Macron disse que os dois países precisam dar à União Europeia ferramentas que tornem o bloco mais forte e soberano. Macron reafirmou o desejo de construir um sistema de defesa comum e compartilhar informações sobre política externa, imigração e uma zona do euro mais integrada. A chanceler alemã Angela Merkel, no entanto, já se mostrou resistente a algumas iniciativas. E em coletiva de imprensa, ela se limitou a declarar que o bloco está em uma encruzilhada e deve definir seu papel em âmbito global. O discurso de Macron acontece em menos de um mês após a própria Merkel anunciar que não vai concorrer a um quinto mandato e a seis meses das eleições do Parlamento Europeu. O presidente francês tenta lutar contra o populismo no momento em que as pesquisas mostram um forte impulso nacionalista na região. Veja que a intenção de Macron é alcançar o governo global. É alcançar o mundo. Esse é o objetivo de Macron. Agora eu quero mostrar uma matéria aqui a vocês. Qual é a intenção da União Europeia em referente a Israel e Palestina? Vamos ler essa matéria. A União Europeia reafirmou hoje o seu apoio a uma solução com dois estados no conflito Israel e Palestina. Enquanto aguarda a tomada de posse do novo governo de Israel a concretização dos seus planos de anexação da Cisjordânia. Esperamos trabalhar profunda e construtivamente com o novo governo assim que seja empoçado. Estamos convencidos de que precisamos de trabalhar para encontrar uma solução para o conflito da Palestina e reafirmarmos a nossa política sobre uma solução com dois estados. Aqui eles estão falando de acordo de paz entre Israel e Palestina. Eles estão esperançosos para a formação do governo de Israel. Israel já formou um governo mistoso com Benjamin Netanyahu e o general. Ok? São dois governantes. Vão governar por três anos e alguns meses. Quase três anos e meio. É meio profético isso aí. E eles estão dizendo que só estava esperando esse governo se formar para entrar com os trâmites para um novo acordo de paz. Este governo já se formou. Como é que deve estar essas informações sigilosas? Observem, queridos, que a União Europeia também está firmada no acordo de paz com Israel. E quem é o líder da União Europeia? Emmanuel Macron. Aquele que teve o poder de persuasão de fazer o presidente da Líbia voltar para o seu lugar novamente. Então temos aí um grande candidato a um acordo de paz entre Israel e Líbia. Emmanuel Macron. A gente viu aí na Copa de 2018 a abertura da Copa, uma abertura macabra onde mostra a pirâmide e no topo da pirâmide mostrou o Rei Pelé. Mas se você for observar, são figuras subliminares. A pirâmide representa o sistema e aquele que está em cima da pirâmide é o olho de Horus. É o rei deste mundo. Sendo que é Satanás. O mundo é do maligno. O mundo é do maligno. E ali mostra o rei vencendo. E quem que venceu a Copa do Mundo de 2018? A França. Quem é o presidente da França? Emmanuel Macron. Todas essas informações que eu passei para vocês, algumas vocês já ouviram no meu canal e em outros canais. Mas o importante dessa informação aqui para vocês é para vocês se ligarem. Cuidado com este novo normal. A gente às vezes está distraído com muitas coisas vãs do mundo e não está observando o que está acontecendo lá fora. A União Europeia agora é o principal continente de países a negociar o acordo de paz entre Israel e Palestina. Donald Trump não conseguiu. Será que a União Europeia vai conseguir? Bate tudo com as Sagradas Escrituras. A União Europeia é um antigo Império Romano. É um antigo Império Romano. Será que eles vão conseguir fazer esse acordo de paz? Se por acaso, por esses dias sair algum acordo de paz, fique ciente que a qualquer hora, a qualquer momento, a igreja vai sair da terra. Jesus vai voltar. Esse é um dos principais sinais da volta de Jesus. Amém, queridos? Este foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se inscreva-se no meu canal. Ative as notificações para receber todas as publicações. Deixe a sua opinião nos comentários. Também peço para que vocês se inscrevam no meu canal secundário. Jesus Cristo Força Alfa e a Escola Bíblica Saula Taíde. O link vai estar na descrição. Ok? Eu vou lá e fique com a gloriosíssima paz do Senhor Jesus. Deixe-me ver o vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.